Aê rapaziada, beleza? Hoje aqui vamos com o jogo de motocross. Já faz um tempinho que eu não postei, os vídeos estão sendo bem aceitos lá do Rally, estou muito feliz com as visualizações, desde já eu agradeço a todos, a todos que estão vendo os vídeos, dando seu like e aqueles que deixam também a sua mensagem, um forte abraço a todos vocês e você que não é inscrito, seja bem-vindo aqui no canal Corrida PC. Hoje nós vamos fazer a pista de Valken Sword, muito show de bola essa pista, ela se chama Valken Sword, muito top, meu, é uma sensação única e o legal de tudo que este jogo, ele é também fabricado pela Milestone, a mesma responsável pelo Riding. É pessoal, voltando aqui, já peguei aqui a KTM, uma das melhores marcas e junto com todas, que são todas boas, mas a KTM é muito show de bola no motocross, se destacou e se destaca muito no motocross. Aqui eu personalizei um piloto, botei o nome de Rick Veloz e peguei a 250 cilindrada hoje, de menos potência, só para sentir a pista. Pista de Valken Sword e vamos lá! aí está a pista pessoal, Valken Sword, muito show de bola! Vamos dar uma olhada, é uma pista muito radical, é uma pista muito radical. aí está a Morte, KTM aí ó, nossa sensação. Vamos dar uma olhada... um veloz, desce ação, vamos lá vamos dar nosso pisão rapaziada vamos lá vamos lá, deixa comigo, vamos lá vamos lá, deixa comigo coisa linda de se ver a numeração, os segundos e vamos que vamos já tomei uma primeira posição olha que pista está tudo lá atrás opa opa me perdi me perdi de poder já tem um cara com ânimo vamos lá dificuldade pessoal está em rede vamos lá 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 O cara é caído Achei que vem atrás Ó, tô caindo Continuo em primeiro ainda Vamos lá Vamos lá Oh, coisa linda Comemorando hoje, domingo Sua festa Comprar aí Comprar aqui o Subjuva aí, pessoal E me chama aí, me convida Me convida pra todo mundo lá tomar também Ah, vamos comemorar, pessoal É Vitória, Vitória do canal Corrida PC Vamos lá Vamos lá Todos empinando, tranquilão Oh Então, empinadinho aqui em trás O que eu faço agora, né, pessoal? E sumiram, estou aqui pra trás Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Em todas as câmeras aí, pessoal O canal Corrida PC Não é de câmeras Em todos os tipos A gente pilota aqui no canal Olha a câmera de dentro Câmera de fora Pra gente não tem problema Não tem choque, não olha Vamos lá, pessoal Vamos lá Só brindar Só festa Opa Tuve aqui . 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 Vitória! Vitória garantida, rapaziada! Lá nós, ó... Já lá na frente, ó... Primeiro, ó... Aí vem o carro... Aí nós passamos, ó... Ah, show! Teve umas quedas, mas deu, né, rapaziada, pra... Pra correr aí! Já lembrando a todos novamente... São as motos de 150 a 250 cilindradas! Ótimo, ó... Ótimo, ó... Ótimo, ó... Aí eu caí novamente... Acho foi a última vez... Aí se recuperei e fui para a Vitória! É, rapaziada... Essa pista é muito show! Show de bola! Já faz um tempinho... Que eu... Não tinha mais jogado! Não tinha mais jogado! Pra você querer achar que é parecido! Do jeito que você quer, né, rapaziada? Olha aí, ó... O Rick Veloz caiu, mas se recupera! Tinha uma distância boa dos seus companheiros de corrida! Agora ele vai para a liderança! Rick Veloz! Vem que Veloz com sua experiência na moto! Vai acelerando até o último! Com sua moto KTM! Consec O Rick Veloz obteve uma distância grande de seus companheiros! E vai tranquilo para a liderança Que manobra linda que Henrique Pelos fez Manobra radical Henrique Pelos fazendo um grauzinho Tem se destacado muito nesta corrida E em primeiro lugar levando o Brasil ao ótimo Realmente uma distância grande de seus companheiros Ele vem acelerando tudo o que pode Na sua moto de 250 cilindradas Realmente espetacular Henrique Pelos tem mantido firme em pista Sabendo manusear sua moto E manter distância de seus companheiros de corrida E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então pessoal, vou ficando por aqui e que Deus abençoe a todos, a todos vocês, forte abraço, tchau.